Galera, simplesmente chegou o novo herói Metal Bat Classe S, tá? Esse aqui é bizonho de forte, só que ainda só tem uma habilidade Então provavelmente nesse vídeo eu vou tomar muita surra, isso sim E pra quem não sabe também, o ninja ficou de graça O som de Sonic, né? Aquele ali da espadinha lá Todo mundo tá usando ele, tá terrível, terrível Foi a pior decisão colocar esse dashzinho dele aí pro lado Sério, quanto isso atrapalha, gente? Não é brincadeira não Os caras conseguem fugir de qualquer coisa Eu já eliminei o maluco ali, ó, com o lado de lixo Esse é bem o estilo de luta do Metal Bat mesmo aí, né? Vamos pra dentro desse bacon aqui Ó o barulho, ó Ó o barulho de quebradeira, ó Ó, fica vendo, fica vendo, calma aí, ó Olha isso E agora, ó A habilidade número 1 dele aí, ó Ela joga pra cima, depois rebate pro lado É bem isso O clique dele é bastante poderoso, gente, ó Arranca bastante vida o tipo de soco dele O chute ainda tá normal, mas O barulho de metal batendo no bacon tá muito engraçado, velho Vou finalizar o bacon aqui só pra ver o que acontece, né? Quando você elimina alguém É, eu ia fazer isso, né? Eu eliminei ainda só pra garantir O cara tá me atacando, ai Deu ruim pra mim Não! Morri! Não dá, gente, não dá Como que eu vou brigar contra esse maluco aí? Faz sentido isso aí pra vocês? Pra mim não faz, ó Olha aí, ó Olha que tragédia aí, ó Como que eu vou brigar com uma habilidade de soco contra o cara? Tô morto Tô morto faz tempo, só esqueci de cair mesmo Não adianta Ah, eu sei bater, eu sei brigar Não dá, o cara tá sumindo, ó O cara evapora, o cara vira O cara teleporta do nada pra mim Olha aí, olha aí, olha aí Ai! Não dá, vou pegar ele, ó Toda vez que eu vou pegar ele, ele some O cara é bizonho Foi um erro, ninja de graça Olha aí, ó Foi um erro Olha isso Eu pronto pra bater nele, cara Não dá, o cara tá sumindo toda hora Nenhum personagem tá apelativo assim igual o ninja, não, velho O ninja, ele é muito apelão Muito, muito Não dá Ó, pro cara conseguir vencer o ninja Com uma habilidade só É muito difícil, olha isso Tem nem o que fazer Agora se eu pegar esse bacon aqui, ó Pera aí, não, calma aí Vamos usar o ninja aqui Já que tá no vídeo também, né Vamos tentar pegar aquele bacon rapidão lá O nome dele é literalmente bacon Tá lá, dando surra em geral Tem bastante kill ele Claro que se eu utilizar aqui De formas De formas parecidas com a dele Eu vou conseguir uma proeza Ah, o cara me atacou pelas costas Aí não vale Ó, aí não tem como Eita Eita Toma Nossa, peguei o carinha Não foi o bacon, mas foi o carinha ali, né Suma agora Desaparece então Vamos ver se desaparece mesmo Vamos ver se você assistiu tudo mesmo pra desaparecer Olha aqui, ó Vamos ver Toma Vamos ver se você Se você assistiu tudo mesmo Que você tava demonstrando pra mim Querido amigo bacon Vamos averiguar essa situação aí, ó Eita Sumiu, mas tá de boa Sumiu, mas eu tô vendo ele ainda Quase, quase Peguei Claro que tá Algumas pessoas a mais aqui, né Envolvido na história Na história, mas Não vai mudar muita coisa pra mim não Fala a verdade, ó Vou eliminar ele daqui, ó Toma Eliminei Acabou a brincadeira Simples assim É ninja, gente É muito apelão, cara É muito apelão Então é só pra demonstrar pra vocês mesmo Que não Não dá Pra mim vai ser impossível Eu enfrentar alguém Com o Metal Bat Eu queria pegar a habilidade número 2 dele Pra tentar Brigar pelo menos, né Mas eu vou ter que ser um caça-noob agora Vamos caçar o noob Cadê vocês, noobes? Geralmente eles ficam nessa região aqui no meio Mas tem o noob tão de ninja aqui, ó Vai ser difícil Olha aí, ó Olha aí o cara querendo vingança aqui Alguém Ai Não era confusão da minha habilidade Não é possível Os caras parecem que é divinha Os caras parecem que é divinha Não é normal isso Opa Parece que eu consegui pegar o maluco ali Sai Vou me atacar aqui, ó Ô, ô, ô Que isso? Que isso? Estou jiu-jitando contra mim? Olha lá, gente Tem um bacon vindo ali também Não vai dar, não Eu tô sendo humilhado Nossa, que raiva Que isso dá Eu só tenho uma habilidade Os caras teleportam Os caras fazem tudo Ainda vive correndo Ó Toma Toma E ainda erra a habilidade No metalbet, mano Como que o metalbet Erra a própria habilidade? Não fez nem sentido isso aí Não fez nem sentido É Eu tô realmente Só tomando surra mesmo O vídeo vai ser assim Até porque, ó Tem algumas pessoas ali Ruchadas em mim Vai ser complicado pra mim, viu? Certeza, ó Mas Vale a pena tentar alguma coisa Peguei Aê Agora sim Bati forte Mas também arranca Muita vida Quando pega em cheio Arranca bastante vida O barulho doce quebrando Epa Quase que eu peguei Quase Opa Quase De novo Quase Aí Pronto Aê Eliminei É O bom que tá arrancando bem Bastante dano, né, gente? Essa primeira habilidade aí Tá bem poderoso Só que Às vezes não funciona 100% É por infelicidade Opa 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 Eita Eita Deu ruim Corre doidão Corre Corre O cara tá vindo maluco aí, ó Meu Deus Vai chutar pra cá Chuta pra cá, por favor Aê Pra cá mesmo Não Bem na hora que eu Nossa Bem na hora que eu ia dar um Descer a porrada nele Opa 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 Calma aí Calma Opa Opa Tomei 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 não Tô de boa Tô de boa Tô leve Opa Tô leve ainda Tô leve Ele vai explodir agora pra cima Toma Ah Ele errou a habilidade Vocês viram isso? Eu vou tentar fazer um combo aqui Mas é Quase impossível, né Fazer um combo aqui desse jeito Ó Opa Desviei Ele tá vindo com tudo Joguei Vai Beacon Pega ele Beacon Não, eu não Beacon O cara quer vingança Gente, olha lá Isso, vai lá de novo Bichão 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 brabão Eita Se ele chega perto na hora Eu ia gostar muito Toma Deixe ele no chão Logo pra ele ficar ligeiro Fazendo o meu máximo aqui Né Ó Eita Eu vou pegar o Beacon Eu ia pegar ele Mas eu tô morto Eu já morri Só esqueci de cair mesmo E tem muita gente contra mim É, não vai dar, gente O cara já vai ter a habilidade Toma Vencei ele Vencei Sabia que ia dar tudo certo Bom O meu poder máximo Não vai dar muito certo De usar Então eu vou tentar Pelo menos fazer um estrago Opa Que isso Que isso Ai Alguém me ajuda O cara tá sendo covarde Aqui, ó Ó Que covarde Ah O cara vai lutar contra mim Que sentido fez isso aí Eu não consigo lutar Não dá nem pra lutar O cara tá com covardia, gente Olha aí Não Esse cara é muito covarde, velho Muito Jogo lá Tá na cabeça dele, gente Na ult dele, mano Na ult do cara Isso é muito humilhação Isso é muito Humilhação, amigo Toma Ah, gente Tive que pegar o ninja aqui, né Pra mim, pra zoar um pouquinho ele Pra ele parar de ser Muito Ofensivo, assim Contra as pessoas Indefensivas Indefensivas Quer dizer, indefensivas É complicado Indefensas Cara, ele usou na ult assim, ó Correndo assim Igual o cara tá correndo ali, ó Joguei o latão na cabeça dele É porque ele veio direto, né Uh O carinha voando lá Nossa Que incrível Que incrível A latada que o cara tomou Opa Não Não Você aqui também Gente, esse cara aqui Ele veio pra cima de mim Uma vez aí Que foi bizonha Vou tentar pegar a ult aqui rapidão Aí eu tô ficando mais forte Gente, eu quero a ult Pra poder me vingar Contra o tal do bacon lá Tem que buscar a vingança master Contra ele, ó Eu tô coletando só uns dados aqui Né, dos meus queridos oponentes Pra ver se eu consigo Juntar suficiente pra ult logo Ó, esses carinha aqui Já vou conseguir Eita O cara pisou em mim ali do nada Ó, o outro correu pra lá É, bacon O bacon a gente vai ter que conhecer O que é sofrer na mão de alguém lutado Porque ele lutou em mim várias vezes Toma Ó, agora sim eu vou em direção a ele Cadê o bacon? O cara é com o nome bacon Venha 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 Você não vai esconder muito tempo Olha lá ele Vou levar uma lata de lixo ainda Pra completar, viu Ó Vou pegar a lata de lixo aqui Vou levar até ele lá, ó Olha lá ele Com outro carinha Os dois que já brigaram contra mim Já me humilharam Eita E eu vou pra cima assim também, ó Ó Ó como que eu vou pra cima deles Olha aí Estão correndo Estão correndo um do outro ali, ó Toma Toma E aí, bacon Venha Venha, amigo Venha Eu vou ter que untar neles, ó Eu vou tentar pegar o bacon Peguei Toma Peguei Toma Ele já fez isso aqui em mim também Já me humilhou dessa forma aqui, ó Então É hora Do show É hora Do show Uh É hora É hora Do Show A vingança Uiu Como que ele desviou pulando de mim ali Não faz nem sentido isso aí Opa, 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 opa Se acalme Se acalme que você É pichote ainda Você é um garotinho ainda Comparado a minha Sagacidade aqui, ó Ó, ó, ó O que eu faço Com você Eita Quase que peguei, hein Quase que eu peguei, hein Vamos brigar Você não queria brigar até agora? Vamos brigar então, bora Aqui, ó Ó Vamos brigar Você não queria brigar até agora? Aí, ó Aí, ó Contra o Metal Bat Ele tava se achando Para aí, gente Pelo amor de Deus Estou ficando tóxico Ai Vamos ver quanto de dano arranco Não Ó, tem outra pessoa parada ali Vamos ver quanto de dano arranco Em um player Vamos testar isso Essa função Ó, chega assim, ó Batendo, batendo, batendo Se eu jogar pra cima Dá pra mim fazer isso aqui? Não Ó, jogando pra cima Sendo que eu acho que jogando pra cima Eu vou acabar perdendo habilidade Arranquei quase metade da vida dele Nesses tapas aí Tá bem OP, né? Dá pra se dizer isso, sim Ó, jogando ele É que ele tá lagado, né, gente? Que ele não voou por conta disso Naquela hora Mas a habilidade Ele tem um cooldown ali Um pouco demorado Isso a gente pode afirmar Com toda certeza Toma Agora vai, vai Mais um tapinha Eu posso fazer isso aqui também Chutar assim pra baixo Pra tentar fazer alguma coisa Mas geralmente Quando eu chuto assim, gente Eu O bastão não funciona Mesmo assim a habilidade Isso que é triste Falta muita coisa ainda Pro Metal Bat ficar OP E não vejo a hora De ter outra habilidade O mais rápido possível Vamos jogar aqui Ó Ó o cara de Metal Bat também Não Vem Metal Bat Contra Metal Bat Bora Eita Ó o maluco Quero me bater aqui do nada Vem, você acha que eu tenho medo? Vem, você também Você acha que eu tenho medo? Opa, opa Olha aí Eita Quase deu B.O. pra mim Quase sobeu pra mim Ó, quando eu tava sozinho Pra brigar Ele não veio Ele não veio Agora que Eu bati em um cara Já chamei um maluco pra briga Ele quer brigar Aí ó Toma aí pra você aprender Opa Peguei Peguei Eita Ai Que isso É dois contra um agora Não tô entendendo Os caras Os caras não sabem brigar Entre si Eles querem bater em mim Olha aí Toma Eita Aí ó Olha aí Olha aí a situação aí Eu morri Morri sem usar outra habilidade Eu tô morto Mas antes que eu morra Eu vou te eliminar primeiro Pra você aprender, amigo Ó Toma Latada na cabeça Esconda Os caras ficam bravos Quando jogam lata Eles ficam muito bravos Olha esse aí vindo aí Na minha direção Eita Alguém vai buscar vingança O maluco lá vai vir Buscar vingança A qualquer momento Não sei onde ele foi parar Mas ele vai vir Bom Mas é isso O vídeo foi Espero muito que vocês tenham gostado Ó o maluco vindo aí de novo Como que é? Deixa eu ver o que ele quer Ah Ele quer brigar ainda Eu acho que ele quer Acho que ele quer lutar ainda Mas ele falou alguma outra coisa Toma Toma Quer ver ó Ele falou Empire? Eu não entendi Ele me conhece ou não? É isso que eu não estou entendendo É isso que eu não estou entendendo Se ele conhece ou não eu Ih, deu ruim Estou morto Vai, vai, vai Vai, não Não A habilidade demorou demais Não dá Não Morri, morri Agora morri Agora morri Se não colocar defesa Eu morri Eita Eita Estou morto Ele vai vir girando agora Uh, cara com o ult Salvei o cara com o ult Oh, pega ele Pega ele Pega ele, cara com o ult Eu não Eu não Eu não Eu não Não Eu não Dois contra um Com a vida No fim Que tristeza, gente Ah, cara Esse cara me perseguiu De todo jeito Esse trem Alguma coisa Eu vou de novo Aqui, que não Eu falei pra vocês Eu não tenho paciência Pra lidar com isso, não Eu não sou esse tipo de pessoa Pra lidar com isso, não Vem agora Vem agora Você não queria brigar Até agora Briga aqui agora Venha Venha brigar aqui agora Então Venha Aqui, ó Aqui pra você, ó Ó, ó, ó Mentira, gente Para aí Agora eu tô tóxico Sozinho O cara fala Easy Aí é complicado Venha Você não quer brigar? Você não é o brabão? Você não é o bichão? Você não é o bichão? Olha o que que eu faço com você, ó Hein? Você não é o brabão? Você não era o bichão até agora Pra brigar contra mim? Aqui, ó Toma de novo aí Fica no chão Fica no chão Fica no chão Eita Quase que ficou no chão de novo, hein? Eita Agora eu tomei ali Pra ficar ligeiro Mas Ainda assim, ó Você É um patinho Você É um patinho, ó Ó Vai sofrer na minha mão agora Se você me conhece Você vai sofrer agora Você vai saber Por que que você tá inscrito no meu canal Você vai saber minhas habilidades E por que você tá inscrito no meu canal Tá vendo aí, ó Ó, vou relaxar aqui ainda, ó Pronto Aí, ó O que acontece Com quem mexe comigo Tô brincando, gente Às vezes Acaba dando tudo errado, né? Ó, ele vindo de novo Vai, que fofinho ele, não é? Que fofinho ele Toma Toma Aí, ó Vamos, vamos brincar Gente, ó Pra brincar de verdade Eu vou vir aqui Vou pegar essa lata aqui Vou pegar essa lata aqui Dá-lhe Depois dá-lhe Aí eu vou correr aqui de novo Vou correr aqui de novo Vou pegar essa aqui, ó Ó E dá-lhe Toma Toma Coitado do maluco, mano Meu Deus Ele quer me enfrentar De todo jeito, cara Não é possível Ai, pai Ele falou Ah, mano Vocês viram de O dinheiro do carinha Parei Vou parar de ser Ai Zé do lixo Tá vindo de novo Ele quer apanhar de novo Só que dessa vez Vocês vão ver, não Tchau